Não sabe o que fazer com seu cachorro na virada do ano? Vai viajar, não sabe se leva, se deixa, com quem deixa? Não vai viajar, mas vai numa festa ou vai dar uma festa e não sabe como organizar ali com o seu cachorro, com as pessoas? Fique aí, que nesse vídeo eu vou te dar várias dicas pra que a sua virada de ano e a do seu pet seja tranquila e legal. O abandono, infelizmente, é uma realidade. E nessa época de festas, férias, algumas pessoas viajam, se planejam, se programam pra fazer coisas sem se preocupar com o animal que elas têm. Às vezes deixam lá em casa de qualquer jeito ou até abandonam nas ruas. Além de não ser justo com esses animais, o abandono é crime. Se você tem um pet, antes de fazer qualquer coisa, você precisa fazer um planejamento, principalmente na época da virada do ano. Então eu vou focar nessa data. Existem várias possibilidades. Você pode viajar, pode ficar na sua cidade, mas ir pra uma festa, fazer uma festa na sua casa. Então primeiro eu vou falar com quem decidiu ficar na sua cidade e depois eu vou dar dicas pra quem resolveu ir viajar. Se você vai ficar na sua cidade e decidiu dar uma festa na sua casa, se planeje pra que não seja tão estressante pro seu bichinho. Se ele gostar de receber várias pessoas em casa, ótimo. Se não, arruma um cantinho ali na sua casa, um espaço que seja suficiente pra ele brincar, levantar, andar, coloca a aguinha dele, comidinha, os brinquedos e claro, não deixa ele o tempo todo do seu evento sozinho. Vai lá, fica um pouquinho com ele, volta pra sua festa, depois volta pra ver, dá uma checada como que ele tá, volta pra festa e assim você vai fazendo. Agora, se ele já tá acostumado a receber várias pessoas, só toma cuidado pra ele não fugir. Nesse abre, fecha de porta, portão, às vezes você pode estar ocupada com outras coisas e não ver que o seu cachorro fugiu. Coloque também sempre plaquinha de identificação. E isso não é só pra ano novo, natal, sempre. Coloque uma plaquinha com o nome dele e o seu telefone atrás, imprevistos acontecem e é sempre bom a gente evitar mais dor de cabeça. Com a plaquinha de identificação, se ele fugir e alguém encontrar, vai poder entrar em contato com você. Alguns animais têm muito medo de fogos de artifício. Se esse é o caso do seu cachorro, não deixe ele sozinho. Ele pode se assustar, pode se machucar e até fugir. Procure manter o ambiente mais calmo e fique mais atento, então, a possíveis fugas. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal em que eu ensino uma técnica chamada Talenton Touch, que pode ajudar o seu animal a ficar mais calmo. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário desse vídeo. Se você vai ficar na sua cidade, mas não vai dar festa na sua casa, vai passar num outro lugar, primeiro se certifique de que o seu cachorro não tem medo de fogos. Se ele tiver, como eu acabei de falar, é melhor não deixar ele sozinho. Se ele não tem medo, deixa a casa do jeito que ele tá acostumado e boa festa. Só procura não deixar ele muito tempo sozinho, porque os cães sentem a nossa falta. Agora, vamos às dicas pra quem vai viajar. Se você vai viajar e quer levar o seu cachorro, talvez você até já tenha alugado um lugar, um hotel, uma casa, apartamento, pra você passar essa virada de ano. Então, entre em contato com o dono do lugar e pergunta se você pode levar o seu cachorro. Pede o máximo de fotos que ele puder mandar, pra você olhar e ver se é um lugar seguro pra ele ficar, que ele não vai fugir. Então, vê se tem quintal, se o quintal é morado. Se for um gato, por exemplo, veja se o lugar é telado, se tem tela na janela, se for um apartamento, ou mesmo numa casa. Se você decidiu não levar, aí você tem a opção de deixar em um hotel, ou então buscar uma pet sitter, que é babá de pet, pra cuidar do seu animal na sua casa mesmo. Mas eu te aconselho a já pesquisar, logo que esse vídeo acabar, e começar a entrar em contato o quanto antes, porque nessa época a busca é muito maior. Tem hotel que não aceita um animal sem fazer uma adaptação antes, e aí tem que ver se vai dar tempo de fazer essa adaptação. Tem pet sitter, que geralmente são as mais profissionais, que vão antes na sua casa, pra ver o lugar, ver onde você deixa as coisas, o que ela vai ter que fazer, e aí precisa ver também se vai dar tempo, se ela tem agenda pra te atender nesse final de ano. Eu também já fiz vídeo com tudo que você precisa saber, o que levar, como que funciona um hotel de cachorro, e também sobre pet sitter. Eu vou deixar o link desses vídeos também aqui, no primeiro comentário desse vídeo. Eu espero que com essas dicas, a sua virada de ano e a do seu pet, seja bem gostosa, e que vocês sejam ainda mais felizes juntos no próximo ano. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, e aproveita pra assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui na tela, que eu acho que você também vai gostar. Eu sou a Patrícia Alcoleia, esse é o canal A Unimal, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!